Você tem um Shure igual a esse, um headset, PJSX, perdeu a conexão dele ou quer mudar a frequência do canal? Fica aqui que esse vídeo é pra você. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal da XP, aqui é o Marcos Lourenço falando com você. Não perde tempo não, se inscreve no canal pra que você esteja atento a todas as nossas informações. E principalmente ative o sininho das notificações pra que você receba sempre um vídeo novo. Mas vamos o que interessa e vamos aprender a sintonizar esse microfone. Bom, então eu estou com o microfone PGX, esse exatamente aqui, ele é o PGX4, tá bom? Mas ele vale pra toda essa linha PGX da Shure, sem fio. Então no caso eu estou usando aquele como headset, então temos a base do microfone, o receiver. E o transmissor que está aqui, eu estou juntinho com o microfone headset. Você sabe que o microfone headset é aquele que a gente usa aqui, né? Em cabeça, né? Mas só pra você ter essa informação, não é isso que eu vou passar hoje. Mas eu quero ver o funcionamento dele quando você perde o sinal. Eu vou até tirar o microfone daqui pra ele não atrapalhar pra que a gente veja isso, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiramente, eu liguei a minha base, o meu receiver, né, energia. Ele está aqui no canal 33, tá vendo? Canal 33. E eu tenho o meu receptor. O meu receptor, acredito que ele esteja no canal 33 também. Eu vou apertar ele aqui, ele vai ficar verdinho, certo? Ficou verdinho, ó. A partir do momento que ele ficou verdinho, isso aqui, ó, a luzinha aqui na base, ela tem que ficar verdinha também, porque eles estão no mesmo canal. Mas, agora é o principal, por isso o objetivo desse vídeo aqui. Pode ser que eles não estejam sintonizados no mesmo canal. Então, como nós vamos fazer? Então, primeiramente, eu vou tirar do canal aqui só pra você ver se for o caso, né? Então, vamos supor que eles não estejam no mesmo canal. Aqui nesse botão quadradinho, eu vou apertar e segurar. Aí, o que ele está fazendo? Ele está girando. Ele está procurando um canal limpo. Ele achou o 38, tá vendo? Só que, lembra que no receptor ele está no canal 33? Então, aqui está no 38, aqui está no 33. Ele está ligado, ó, tá vendo? A luzinha da base apagou. Isso, às vezes, pode acontecer com você e você se desesperar. Contudo, está vendo aqui, ó, na frente tem um sinc, ó? Está vendo? Um sinc. Então, acompanha aqui comigo. Quando eu pego aqui o meu receptor e eu abro a tampa, olha só, onde tem a pilha aqui, né? Aqui também tem o sinc, ó. Ou seja, sincronizar. Muito bem. O que você vai fazer? Você vai apertar esse botão redondinho aqui, ó. Ele logo vai ligar a luzinha vermelha. Você vai colocar o sinc na frente da luzinha vermelha, ó. Certo? Coloquei bem na frente mesmo. O que aconteceu? Ele ficou verginho, ó. Significa que agora a minha base está no canal 38. Beleza? Isso. Agora eles estão sincronizados. Se eu colocar o microfone, ligar aqui, normal, ele vai funcionar. Isso equivale também a se você quiser fazer a troca do canal. De repente você ligou o microfone. Percebe que tem algum ruído? Alguma interferência? Você vai tomar a mesma atitude. Muito bem? Então vamos supor que eu tenha que trocar o canal. Então vou apertar lá e segurar do mesmo jeito, ó. Coloquei no canal 48. Eu mesmo coloquei no canal 48. Tá vendo? Eu apertei uma vez. No caso aqui ele está procurando. Vamos ver para que canal que ele vai agora. Foi para o canal 44. Certo? Veio aqui. Botão redondinho. Apertei. Ele vai acender a sua luzinha vermelha. Coloquei aqui, ó. Bem na frente o sinc, ó. Acendeu a luzinha verde. Está sincronizada. Muito fácil. Muito simples. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui no final desse vídeo. E dá uma contribuição para a gente aí. Estou deixando o Pix aqui. Se você quiser colaborar com qualquer coisa, seja bem-vindo que ajuda o nosso canal a crescer. Forte abraço para você. Acompanhe os demais vídeos deste canal. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.